Toda sua party pode imitar uma galinha, mas pro final do jogo, lá pro finalzão mesmo, você pode escolher quem você quiser como líder da sua party. E aí, basta você visitar a casa do prefeito, aqui em Meios Manor, e quem for a primeira pessoa da sua party, será selecionada para imitar uma galinha para ganhar um dinheirinho. E o legal é que todos os personagens podem imitar uma galinha, e tem umas animações engraçadas, a Ayla, por exemplo, ela joga o cabelo assim, a interpreta. Não só ela, tem o Kronik que interpreta como se estivesse dando uma risadinha, a Luca que faz toda a espalhafatosa assim, o Magos que é mais contido, ele só mexe com a capa para interpretar a galinha também. O Robô dá aquela abridinha dele ali para interpretar a galinha, e todo mundo faz muito parecido, exceto o Frog. Ele faz o barulhinho típico dele de sapo, todos os personagens fazem aquele barulho puxado para a galinha, menos ele. Ele faz o de sapo mesmo, provavelmente porque, coitado, ele não consegue imitar uma galinha, até o Robô imitou a galinha.